Olha aí, mais gente chegando por conta aí da antecipação salarial, antecipação dos aposentados e também aposentados e funcionalismo público. Houve antecipação por conta aí da Semana Santa e tudo bom? Você também veio por conta da antecipação aí, foi? Claro. É? Deu certo aí, deu? Deu tudo certo. Qual o seu nome? Lucineide. Lucineide de quê? Fernandes. Dona Lucineide, o que a senhora achou da antecipação, tanto para os aposentados quanto para o funcionalismo agora na Semana Santa? Eu adorei, foi bom demais. Ajuda em quê, né, Cifra? Em tudo, né? Dá para comprar as coisas da bacalhau, as coisas da Semana Santa? Tem, não é. Qual o seu? Você mora aqui mesmo? Moro, a gente de saúde. A gente de saúde, né? Então, o que dá para fazer com esse dinheiro aí? Dá para comprar tudo. É, né? É, né? Na Semana Santa, né? Uma boa iniciativa, então? É, uma beleza. Adorei. Ok. Obrigado, viu? Tá bom. Obrigado.